Olá, criativas e criativos! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram, uma live com a Lisa. Olá, boa noite! Deixa eu só desativar aqui algumas coisinhas, deixa eu ver se eu consigo usar algumas ferramentas novas que tem aqui. Será que vai dar? Parece que não. Bom, tudo bem, sem problema. Olá, boa noite! Manda boa noite quem já está aí! Sejam bem-vindas! Live especial hoje. Consegui! Temos um moderador aqui agora. Bem-vindas! Live especial para a gente falar sobre como empreender com jogos pedagógicos. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live aqui com a Lisa. Preparei um conteúdo bem bacana, bem especial para compartilhar com vocês hoje sobre como a gente pode ajudar outros profissionais, os nossos alunos com os jogos pedagógicos e fazer desse conhecimento, dessa construção de recursos, também uma possibilidade de renda extra. Porque essa é uma realidade que tem acontecido com muitas das nossas alunas do Lab Didático e quero trazer essa experiência e essa possibilidade para que vocês aqui que já fazem recursos ou querem se profissionalizar com recursos para que saibam como fazer isso, tá bom? O nosso encontro será dividido aqui em duas etapas para a gente pensar em quais são essas possibilidades, de que modo a gente pode empreender, tá? E como começar, o que eu preciso para começar a fazer esse trabalho e divulgação, enfim. Começo pela divulgação, o que é importante, tá bom? Dúvidas? A gente tem uma caixinha aqui, eu deixei nos stories, quem quiser mandar dúvidas, aqui embaixo, aqui embaixo, tem um pontinho de interrogação, uma conversa e aí ali você pode mandar suas dúvidas durante a live, eu vou entrar para responder. Me conta aqui se tem alguém que já faz os seus próprios materiais, se tem pessoas aqui que trabalham com recursos ou gostaria, ou se você gostaria de trabalhar com esses recursos, de construir os seus próprios materiais e fazer uma renda extra com jogos pedagógicos. Comente aí se você tem esse desejo, se você gostaria de realizar isso para eu saber e conhecer mais sobre você. Então sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. Quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Quem está aqui desse lado falando sobre empreender com recursos, meu nome é Lisa, eu sou pedagoga e empreendo com recursos didáticos, eu trabalho com a produção de recursos didáticos há seis anos, que é a minha empresa Arregador de Ideias, é lá que eu mostro o meu trabalho, que eu apresento os recursos que eu faço, que tem um direcionamento bastante específico e é lá que eu comecei a desenvolver técnicas, a desenvolver processos de criação, desenvolvimento e montagem também dos recursos. A gente trabalha muito, aliás, trabalhamos com recursos físicos, montadinhos, prontos para uso dentro da Arregador de Ideias, que é a minha empresa hoje. E não só eu trabalho nessa empresa, hoje meu marido, que também é historiador, é professor, educador, ele saiu de sala de aula para estar junto na empresa hoje, para contribuir, para ajudar, a gente já atendeu pessoas em todo o país, a gente já tem os nossos recursos em laboratórios das universidades federais, mas a gente também ajuda outras famílias a partir do trabalho que a gente faz aqui. Famílias, pessoas que trabalham fazendo costura, por exemplo, montando, enfim, que são parceiros nossos e me orgulho muito disso, porque é um trabalho que reflete também em outras famílias, em outras pessoas, não só a minha aqui em casa hoje, com esse trabalho da Arregador de Ideias. E eu quero mostrar isso para vocês, quero que vocês entendam que isso é possível, tá? Por que é possível? Porque muitas vezes a gente precisa buscar uma alternativa. Eu, quando estava em sala de aula, no tempo que eu estava em sala de aula, eu precisava ter uma renda que eu me auxiliasse, que pudesse complementar a minha renda, para que eu pudesse pagar as coisas, eu precisava ter formação, eu precisava investir, fiz a faculdade de psicopedagogia, a gente sabe que a gente precisa estar em constante atualização, para comprar os livros, para comprar, investir. Ah lá, já temos clientes aqui da Arregador de Ideias, a Rafa. Boa noite, sejam bem-vindos, quem está chegando aqui agora, anotem tudo que eu vou trazer aqui, tá? Quem quer começar, é o que eu vou trazer aqui nessa live hoje, que vai te ajudar a fazer isso. E aí, o que aconteceu? Eu acabava fazendo algumas coisas que eu já sabia de costura, eu fazia, sabe aqueles... Ai, de feltro, eu sempre trabalhei muito com costura. Então, de feltro, eu fazia aqueles encaixes para colocar na garrafinha de água e fazer o boliche, não sei se vocês já viram algo parecido assim. Então, eu pegava algumas encomendas que eu conseguia fazer, e na faculdade também, eu fazia boneca de pano, vendia chaveirinho, coisas assim. Mas isso é uma coisa que eu já tinha aprendido lá atrás, eu estava em formação, aprendendo a pedagogia. Então, eu sempre, de certo modo, gostei dessa possibilidade de empreender, e usei isso para complementar a minha renda em várias fases da minha vida, desde a faculdade, enquanto eu estava em sala de aula. Só que, chegou um momento, depois, eu comecei em sala de aula em 2009, mais ou menos em 2015, foi em 2015, meados de 2015, meu contrato encerrou, e aí, eu me vi desempregada naquele momento. E já sabia que ia encerrar, já sabia que não ia ter como fazer um concurso, alguma coisa naquele período, porque seria só no início do ano. E eu já estava ali, buscando alternativas de novo. Bom, vou fazer isso, vou fazer o material de tecido, vou vender outra coisa, vou procurar algum emprego em outra área. Será que é isso que eu tenho que fazer para ter sucesso na minha carreira profissional? E aí, uma colega minha disse o seguinte, olha, por que você não empreende com, não faz esse recurso, nem usou essa palavra, enfim, mas por que você não faz os recursos que você traz aqui para a escola para ajudar outros profissionais, para que outras pessoas possam ter esse material, porque eu gostaria de ter esse material para mim, que você me ajudasse. E, caraca, nunca tinha pensado nisso, jamais, isso jamais passou pela minha cabeça. E naquela época ainda, seis anos atrás, sete anos atrás, eu tinha poucas, a gente tinha poucas referências, mas na pedagogia em si, eu não conhecia ninguém. De pedagogas trabalhando com a produção de recursos, assim como eu faço hoje, eu não conhecia ninguém. Me conta aqui, se você conhece alguém, uma, duas ou três pessoas que trabalham com isso, ou se você conhece só uma, se você não conhece ninguém, coloque aí nos comentários para eu saber, porque eu não tinha nenhuma referência para pensar que daria certo, sabe, trabalhar além de sala de aula, além de estar em sala de aula, que eu poderia, naquela minha, naquele momento, eu não estava em sala de aula, eu estava desempregada e eu não vi a possibilidade, a não ser trabalhando em outras coisas e foi ela que me mostrou isso, que me deu essa ideia a princípio, e eu estou aqui até hoje para contar essa história para vocês, para contar sobre como tudo isso começou. E aí, qual foi o maior desafio? Qual foi o maior desafio? Saber de que maneira eu poderia criar esses materiais para vender. Eu já falei bastante sobre isso aqui, mostrei na oficina na semana passada, o caminho para construir um material de boa qualidade, não é só um recurso, de qualquer jeito, hoje eu também vou falar sobre isso aqui um pouquinho, porque a gente, quando vai apresentar algo para venda, a gente tem que se preocupar com a qualidade do produto, não só estética, não só de material de acabamento, mas também da qualidade didática desse recurso. E falamos muito disso na oficina de jogos pedagógicos, tem pessoal que participou da oficina e para você começar, para você imaginar, se imaginar a partir dos recursos, fazendo essa renda extra, eu listei aqui algumas das possibilidades que hoje eu consigo ver, que antes eu não conseguia ver e uma amiga minha me deu essa visão. Eu quero que vocês também, a partir desse encontro aqui hoje, consiga pensar nessas possibilidades, de como você aprendendo a fazer os recursos, conseguindo construir os seus materiais com o conhecimento que tem dentro do Lab Didático, inclusive, deixa eu falar aqui, tem aluna do Lab Didático? Manda mensagem aqui, quem é aluna do Lab Didático? Para quem não conhece, eu tenho um curso, o Lab Didático, que é um curso fechado, a gente está com vagas abertas durante esta semana, para que lá vocês consigam desenvolver, ter autonomia, segurança para fazer esses recursos didáticos, esses jogos pedagógicos, consiga fazer isso desde o zero, desde a parte da sua ideia, até ele chegar na etapa final, uma etapa profissional de acabamento. E dentro do Lab Didático, a partir dessas primeiras turmas, que a gente, essa já é a sexta turma que a gente está com vagas abertas, olha a Renata aí com a gente, a Renata entrou, acho que na quinta turma do Lab Didático, e ela já tem, depois ela vai entrar comigo aqui, para a gente conversar um pouquinho, e contar um pouco dessa experiência dela, para vocês. E, já nas primeiras turmas, a gente começou a perceber, que tinha meninas, levando recursos, para os seus espaços de aprendizagem, para a sua sala de aula, ou mostrando aquilo, que estava usando ali na internet, e viu interesse em outras pessoas, que outras pessoas mostravam interesse, que faziam pedido, que queria aquele material, porque era diferente, era um material que tinha orientação, que tinha uma estrutura diferente dos outros, que a gente encontra muitas vezes na internet, de forma gratuita, e se destacava. E aí, surgiu essa necessidade, de criar um conteúdo, para as alunas do Lab, e que esse é um curso bônus, que tem lá, para empreender, para saber vender, para saber criar campanhas de vendas, Então, a gente tem, dentro do Lab didático, além de você conseguir, fazer esses recursos, com autonomia, desenvolver um ótimo material, para trabalhar com seus alunos, de sala de aula, você tem também, essa possibilidade, de fazer uma renda extra, porque as pessoas vão ver, essa diferença nos recursos, e vão começar a fazer pedido. Só que aí, qual é a dúvida? Como que a gente pode precificar? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai apresentar? Como que eu vou postar ali, no Instagram, para que essas pessoas, possam vir, e ter interesse em comprar, e não só pedir o meu arquivo, gratuito, tá? Então, esses são temas, que eu quero abordar aqui, com vocês, hoje, tá? Nessa live. E as vagas para o Lab, estão abertas, para você fazer parte, agora, da turma 6, eu vou deixar o link, lá na bio, tá? As formas de pagamento, que a gente tem disponível, hoje, é para você fazer o parcelamento, em até 12 vezes, no cartão, tá? Você pode parcelar, em 12 vezes, de 59, 58, que é o valor, de um recurso, que se você fosse comprar, um recurso hoje, investir no material, você pagaria, em média, mais ou menos, esse valor. E se você, aprende a fazer, esses recursos, assim como eu faço, para regador de ideias, e aprende a ter, essa autonomia, e saber como montar, esses materiais, você pode, fazer isso, em arquivos digitais, ou fazer isso, em recursos físicos, e, vendendo, esses recursos, você consegue, pagar essas parcelas, você consegue, pagar o Lab Didático, que é o que aconteceu, com a Renata, e outras alunas, também, do Lab Didático. Então, estou aqui, para te fazer o convite, a gente não vai deixar disponível, por muito tempo, tá? Essas vagas, vão fechar, e, e essa oportunidade, que você tem, de estar com a gente, e entrar para a turma, do Lab Didático. Bom, como começar, tá? A partir dos recursos, como você pode empreender, de que maneira, é possível empreender, eu listei aqui, quatro possibilidades, tá? De como você pode empreender, pensando aí, nessa criação de recursos, para que você tenha, oportunidades no mercado, certo? Primeira oportunidade, que você pode aí, observar, a partir de um material, que você conseguiu construir, a partir de um estudo, que você fez, direcionado, se você é professora, de educação infantil, por exemplo, se você é professora, dos anos iniciais, se você é professora, especialista, temos psicopedagogas aqui, comente aí, se você trabalha, na educação infantil, nos anos iniciais, se você é psicopedagoga, porque, a partir desse conhecimento, você pode criar, os seus materiais, tá? E, com esses materiais, você pode levar isso, para uma palestra, você pode criar, esses recursos, um exemplo, um exemplo, recursos para desenvolver, habilidades de consciência fonológica, e você vai fazer, uma palestra, você pode fazer, essa palestra, para a sua rede, do município, a Sandra, que é psicopedagoga, você pode fazer, esses recursos, e montar, a sua palestra, levando, esses materiais, tá? Levando, você pode fazer, isso online, você pode fazer, você pode fazer, isso presencial, hoje, que a gente já está voltando, né? Com esses encontros presenciais, mas dá para fazer online, também, a gente descobriu, essa nova possibilidade, de dar muito certo, é possível, também, fazer uma reunião, fazer, um evento, ali, fechado, com as turmas, é incrível, tá? E você, levando esses materiais, a partir da, uma psicopedagoga, uma professora, de educação infantil, que é especialista, naquilo que faz, que sabe, quais são os recursos, que vão ajudar, essas crianças, pode, criar essas palestras, e dentro da sua palestra, apresentar, essas possibilidades, tá? De materiais, que você desenvolve, você pode, ali, tá? Mostrar, como usar, tá? Qual é o propósito, didático, deste recurso, olha, quem trabalha, na educação especial, também, que habilidades, a gente precisa desenvolver, com uma criança, que tem dislexia, é um tema, para uma palestra, e você pode, levar esses exemplos, de recursos, que você elaborou, pode, ali, além, dessa palestra, já surge, aí, uma segunda possibilidade, que é algo, mais mão na massa, vamos dizer, aí, tem duas, tem duas possibilidades, tá? De palestras, e oficinas, tá? Na palestra, você faz uma apresentação, você traz, ali, o embasamento teórico, como utilizar, os modelos de recursos, mas, na oficina, eles podem, usar os materiais, eles podem, aprender, a como fazer essa aplicação, com um outro profissional, aí, isso, no presencial, funciona muito bem, e, no online, também, dá certo, porque, na semana passada, a gente fez, aqui, um evento online, mão na massa, todo mundo criou, o seu protótipo, fez, saiu com o seu recurso, compartilharam lá, com a gente, na comunidade, de dar certo, também, de fazer uma oficina, de, você direcionar, para que eles possam construir, esses recursos, exemplo, você fez, um material, um jogo de quebra-cabeça, tá? A partir do conhecimento, que você aprendeu, lá no Lab, que você vai aprender, lá no Lab, para estruturar, um jogo pedagógico, colocando as orientações, colocando o modo de jogar, isso é fundamental, tá? Se você quiser, se você quer construir, uma oficina, que tenha, qualidade didática, essas informações, elas são fundamentais, o como jogar, as pessoas precisam muito disso, os profissionais, precisam muito disso, e eu falo isso, com muita profundidade, para ajudar, para que vocês possam, colocar essas informações, e contribuir, com o trabalho, de outras pessoas, e nessas oficinas, as meninas, podem montar, o recurso, que você fez, tá? Imagina só, cada um, pode sair com esse recurso, sabendo, usá-lo, sabendo quais são, as habilidades que serão desenvolvidas, com quais crianças, ela poderá usar, e você tem aí, no seu leque, tá? De possibilidades, sem necessidade de, partir para uma outra, área, para vender, eu não sei, nada de cozinha, se eu tivesse que trabalhar, e fazer docinho, e vender alguma coisa assim, para complementar, e conquistar uma renda extra, eu ia ter que aprender do zero, eu ia ter que aprender do zero, agora imagina só, eu tenho, um conhecimento, eu tenho, a faculdade, eu fiz a psicopedagogia, eu, estudo todos os dias, para, para conseguir me atualizar, eu invisto no meu, no meu conhecimento, eu posso fazer uma renda extra, com o meu conhecimento, mas, às vezes, a gente não consegue, ver essas possibilidades, né? Vocês conseguem, vocês já fizeram hoje, essas oficinas, essa palestra, já formatou algo assim? Você pode fazer, com o seu conhecimento, você é professor, tem um monte de gente, aqui na internet, hoje, trabalhando na rede social, e se fazendo de professor, sem ter, no mínimo, uma formação de professor, enquanto isso, a gente está aqui, né? Esperando, não ocupando os nossos, a gente precisa, ocupar esses espaços, tá? A gente precisa, estar aqui na internet, a gente precisa, fazer as nossas oficinas, a gente precisa, fazer as nossas, formações aqui, com o conhecimento, que a gente já tem, olha isso, olha o poder, que a gente tem, na nossa mão, tá? Então, além das palestras, além das oficinas, você pode criar, trabalhar, com a produção de recursos, e isso tudo, que eu estou trazendo, para vocês, são coisas, que já acontecem, com as nossas alunas, acontecem comigo, eu já dei palestras, eu já fiz formação, aqui na faculdade, em outros municípios, fazendo oficinas, ali, de construção de materiais, mostrando possibilidades de uso, de como fazer as adaptações, e, tem essa possibilidade, agora, e com os recursos em si, Liz? Ah, eu vou aprender a fazer o material, o que eu consigo fazer? É só jogos pedagógicos? Não, dá para fazer muito mais, tá? A partir desse conhecimento, que eu trago ali, de jogos pedagógicos, mas tem todas as etapas, de construção, você pode aplicar, para construir recursos, em diferentes áreas, exemplo, tem uma aluna, do Lab Didático, que conseguiu, trabalhar, com adaptação, de recursos, com adaptação, de recursos didáticos, tá? Então, ela pega, um modelo, modelo de atividade da apostila, e faz a adaptação, para o recurso didático, que vai ser direcionado, para um aluno, em parceria, com uma outra profissional, em parceria, com uma outra profissional, e olha que legal, ela tem, ali, a possibil, nessa construção, de recursos, você tem a possibilidade, de fazer, recursos, personalizados, recursos, adaptados, recursos, direcionados, para uma determinada área, quem é, psicopedagoga, pode ajudar, outros, psicopedagogos, uma outra, possibilidade ainda, de recursos, isso é urgente, isso é urgente, tá? De fazer recursos, para os pais, os pais estão aqui, eles me procuram, muito, no arrecador de ideias, eu tento ao máximo, direcionar, ou peço ajuda, também falo para o pai, assim, olha, converse com a professora, do teu filho, ou com a psicopedagoga, do teu filho, mostra os materiais, para que, para que ela, possa te ajudar, nessa escolha, porque para mim, que estou mais longe, né, não conheço a criança, é mais difícil de indicar, então, eu peço muitas vezes, para que faça isso, porque eu não estou aqui, para vender, qualquer coisa, tá? Eu não estou aqui, não aceitei fazer esse trabalho, para vender qualquer coisa, eu acredito que toda professora, que vai se dedicar, a construir um recurso didático, ela vai se dedicar, a construir um material, que realmente faça a diferença, na vida desse aluno, não é? Que vá fazer, realmente, a diferença, na vida desse aluno, e os pais, muitas vezes, estão aqui, nas mídias, estão na internet, estão no Facebook, no Instagram, vendo coisas, tá? e estão encontrando o quê? Caderno de caligrafia, para criança de dois anos, você já viu esse anúncio? Você já viu esse anúncio? Caderno de caligrafia, para criança de dois anos, método, método, mágico, sei lá, fantástico, suíço, que resolve todos os problemas, gente, isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério, então, quem tem o conhecimento pedagógico, quem tem mestrado, tem formação, estudou lá, sei lá, quantos anos, precisa, precisa olhar, para essa, para essa produção de recursos, tá? Como uma forma de trabalho, como uma forma de trabalho, e como uma forma de orientar essas pessoas, os pais, eles querem ajudar as crianças também, tem muitos pais daqui procurando isso, mas eles não têm norte, então, eles precisam de profissionais, que realmente são profissionais de educação, não é só porque uma mãe descobriu um método maravilhoso, fantástico, que ninguém sabe quem é, que resolve todos os, gente, isso é, isso é aproveitar, eu acho isso um absurdo, só que estamos aqui, como profissionais, e estou mostrando hoje, para você, que é essa possibilidade, é urgente essa possibilidade, tá? Ah, mas existem muitos materiais gratuitos, não, porque, você vai fazer o seu material, vai direcionar para aquilo que você, o seu olhar, o conhecimento que você tem, e eu sempre digo isso, eu sempre digo, guardem aí com vocês, eu sempre digo isso, há crianças, que estão precisando de recursos, que você ainda não fez, e você pode, fazer isso agora, mudar isso agora, e conquistar uma renda extra, tá? Conquistar a sua renda extra, com aquilo que você sabe fazer, com o conhecimento que você tem, hoje, a regador de ideias, não é mais, minha renda extra, ela foi, minha renda extra, em 2016, eu consegui um trabalho, na prefeitura, mas eu ganhava, sei lá, na época, uns mil e duzentos reais, não era muita coisa, então, eu tinha que custear, todo o meu trabalho, era um contrato, era um contrato, de prestação de serviço, então, não tinha fundo de garantia, não tinha nada, tinha que custear, todo o meu transporte, todos os meus materiais, meus estudos, e você sabe como que é, eu, naquela época, ainda nem tinha filha, hoje, eu tenho uma filha, tenho uma filha de quatro anos, tenho meu marido, que está junto comigo aqui, e naquele ano, eu trabalhei, como uma renda extra, trabalhava meio período, nos meus intervalos, comecei a atender os meus clientes, mas em 2017, eu já comecei a fazer isso, em tempo integral, eu já comecei, em um ano, eu já percebi, que eu poderia trabalhar, com recursos didáticos, e aí, foi que eu tomei, me senti mais segura, e tomei essa decisão, de trabalhar, com esses recursos didáticos, e hoje, isso é a minha principal fonte de renda, então, eu estou aqui, para dizer para vocês, que é possível, conquistar essa renda extra, e é o que está acontecendo aqui hoje, tá, é o que está acontecendo, com as minhas alunas hoje, então, essas, diferentes parcerias, esses diferentes materiais, é o que a gente pode fazer, eu vou chamar aqui, me manda um oi, quero saber se você está aí, eu vou chamar uma das alunas, do Lab Didático, manda aí muitos corações, compartilha essa live, se esse conteúdo, até aqui, já te ajudou, a perceber, essas possibilidades, de como ganhar, essa renda extra, a partir dos jogos didáticos, de como você pode, construir essas palestras, essas oficinas, esses diferentes materiais, para ajudar outras pessoas, outros profissionais, e também ajudar os alunos, pais, a direcionar, esses materiais, de qualidade, para essas pessoas, compartilhe, pega aqui, esse aviãozinho, para compartilhar, se cada uma de vocês, compartilhar com uma, educadora, com uma, psicopedagoga, que você conhece, que está junto com você, que está ali, sempre contigo, pensando em recursos, ela também pode ser, uma parceira sua, de trabalho, para conquistar, essa renda extra, de ter ali, uma parceria, para fazer, uma oficina, para fazer, uma palestra, para desenvolver um recurso, então, manda esse aviãozinho aqui, para ela participar, dessa live com a gente, deixa eu chamar aqui, a minha, vamos lá, e saiu, e saiu, e saiu, tudo bem, a gente continua, a gente tenta fazer, uma live outro dia, não está conseguindo, não está conseguindo, não está conseguindo, não está conseguindo, Se vai aparecer. Ah, tá escuro. Deu. Tá sem áudio. Tô sem seu vídeo de novo. Tava sem áudio, peraí, deixa eu ver se eu tiro. Voltou, pessoal? O áudio? Eu acho que o vídeo da Sil... Da outra vez a gente tentou também, né, Sil? Não deu certo. Tá me ouvindo? Tô. Tá? Você me ouve e me vem? Acho que o pessoal tá te ouvindo. Que pena que não vai aparecer o seu vídeo da outra vez. Mas eu acho que o pessoal vai gostar muito de te ouvir também. Pra contar a sua experiência. É rapidinho. Depois a gente, como combinado, a gente conversa ali durante a semana pra contar a sua história. Tudo que tem acontecido com você. Depois também que você me transforma na didática. E me conta aqui... Que bom que voltou o áudio. Obrigada, meninas. Me conta aqui quem é você hoje com a lúdica. E o que você encontrou a partir do lado. Só pro pessoal ter uma ideia. Pra que eles possam aí... Entrar pra turma 6 do lado didático. Tá. Então, pessoal, boa noite. Eu tô rouca porque eu tô gripada. Então não reparem. Mas... Ah, obrigada. Eu tô me ligada mesmo assim. E tá pior agora porque eu falei com a minha vida. Eu tava ouvindo melhor a tua voz. É, eu tava numa reunião. Bom, eu vou contar brevemente minha história. Porque talvez alguém esteja aqui e já tenha acompanhado a outra live. Né, Lisa? Sim, mas temos muito setores novos aqui. Eu comecei em 2017, final de 2017, início de 2018, a produzir os primeiros recursos pedagógicos. Porque em 2017 eu trabalhei acompanhando um aluno com autismo na rede municipal. Aqui na cidade que eu moro. E naquela época eu produzia com EVA. Que era o jeito que eu aprendi e comecei a fazer. E as pessoas viram, começaram a gostar. Porque na época eu fiz um livro sensorial. E aí postei a foto desse livro no Facebook. E as pessoas começaram a curtir, a pedir. E eu comecei a produzir. E eu me encontrei fazendo esses materiais. Então em 2018 eu trabalhei parte em sala de aula, parte produzindo os recursos. E aí, claro, eu quis começar a me aperfeiçoar. Porque foi um caminho profissional que eu me encontrei e eu amo. Então eu fiquei naquele ano produzindo basicamente produtos com EVA e alguns com tecido. Porque minha mãe participou de algumas produções comigo. Quando foi em 2019, se eu não me engano em 2020. Eu conheci a Lisa. Mas primeiro eu conheci a Regador de Ideias. E depois o perfil pessoal da Lisa. E uma amiga que inicialmente me falou do curso do Lab. Essa amiga inclusive também é aluna da Lisa. Ela tem um Instagram que chama Lupinha. Que produz recursos. E ela fez o curso e elogiou muito. Eu falei, vai ser minha meta fazer esse curso. Porque neste meio tempo eu fui convidada para trabalhar em uma clínica. Que acompanha crianças, adolescentes e adultos com autismo. E a minha principal função lá era produzir os recursos que seriam utilizados com esses pacientes nos atendimentos. E lá eu aprendi a trabalhar com os recursos plastificados mais estruturados. E aí eu não sei se você vai se lembrar, Lisa. Mas durante algum tempo, por algumas vezes, eu perguntava para você se o curso ia abrir o Lab. E você falava que não tinha previsão. Eu acho que eu perguntei umas quatro vezes para você no direct. E aí, pessoal, eu esperei uns bons meses, tá? Porque para mim demorava, né? A vinho... Acho que é turma quatro, né, Lisa? Eu sou turma quatro, né? Você é turma quatro. Isso. Então, foram alguns meses esperando. Quando lançou, eu falei, não, essa turma é minha. E aí eu já tinha adquirido uma experiência de produção, experiência de trabalho nessa clínica. Mais atuação na escola. E comecei o Lab. E aí, pessoal, o que aconteceu? Quando eu entrei nessa clínica, eu não consegui mais produzir em casa, como eu fazia, né? Para os meus clientes. Porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava de manhã nessa clínica, à tarde na escola. Comecei uma pós-graduação em psicopedagia para me especializar mais. Só que algo dentro de mim falava muito forte que eu deveria voltar a produzir por conta própria. E então... E aí, Silvio, neste ano, foi que você saiu e começou a se dedicar na Lúdica. Lúdica é a empresa da Sil hoje, né? Isso. Então, ano passado, em outubro do ano passado, eu pedi meu desligamento dessa clínica, que foi desse trabalho, para me dedicar à Lúdica. E assim aconteceu. E foi, assim, a melhor decisão que eu tomei. A Lisa já sabe de boa parte dessa história. Por quê? Quando eu decidi pedir o desligamento, já tinha ali uns bons meses que eu tinha voltado a produzir em casa. Então, eu pedi meu desligamento em outubro, mas em março do ano passado, eu voltei a fazer postagens nas redes sociais para as pessoas entenderem que eu ia voltar a produzir. Então, as pessoas entenderam que eu ia voltar, voltaram a me procurar. E aí, em outubro, eu falei, não, não dá mais, preciso tomar uma decisão. E eu não me arrependo em nenhum momento. Por quê? Eu vou confessar que não foi algo totalmente planejado financeiramente, mas eu sabia que eu já tinha um retorno suficiente. Porque eu já tinha esse retorno lá em 2018. Então, eu não posso ter medo, né? Então, pessoal, o que aconteceu? Em novembro, eu coloquei a Lúdica como prioridade. Então, eu tenho hoje como trabalho principal a Lúdica e continuo atuando como professora. Porém, a minha meta é bem parecida com a da Lúdica, porque a minha meta é fazer da Lúdica o meu único trabalho principal. Então, eu estou trabalhando para isso. E aí, o que eu quero contar para vocês é... Eu coloquei a Lúdica como prioridade em outubro. Então, novembro foi um mês completo com a Lúdica. Dezembro. E esse ano, eu tenho meses muito satisfatórios, assim, de resultados com a Lúdica. Compartilhei isso com a Lúdica. Eu posso falar números, Liza? Tá. Eu anotei aqui. E, assim, eu pensei em falar os números, Liza. Por quê? Para as pessoas entenderem que é possível, sim. Quem é aluna da Liza sabe toda a credibilidade que ela tem. Não é só mais um curso que as pessoas vendem na internet para ganhar dinheiro. Eu falo isso de olhos fechados, porque a Liza é uma super professora, uma super profissional. E ela sabe aquela... A minha definição para a Liza é que ela é uma pessoa extremamente generosa. Porque se você precisa tirar uma dúvida, se você precisa de um apoio, de uma conversa, uma troca de experiência, ela está ali com a professora para te ouvir quando você precisa. Ela não só vende o curso dela e vende meu curso e acabou. Não. Ela caminha junto com a gente. Então, eu quero falar dos números. Até para vocês entenderem que é um trabalho possível. Porque eu vejo o meu trabalho na Lúdica, na produção dos meus recursos, como um trabalho totalmente possível e que eu quero que ele aumente e que eu possa ter um retorno apenas dele. Então, olha só. Em janeiro desse ano, a Lúdica teve um faturamento de R$ 692,00. Faturamento. Em fevereiro, de R$ 1.800,00. R$ 1.801,50,00 mais precisamente. E o mês passado, em março, R$ 1.620,20,00. Esse mês, estamos apenas no dia 11. E eu já tinha um faturamento de quase R$ 3.000,00. E eu fiz questão de compartilhar isso com a Liza. Porque eu falei com ela, se eu fosse professora, tivesse alunas, eu gostaria de ter esse retorno. pra que ela possa enxergar todo o potencial do que ela apresenta e ensina pra gente. E eu quero falar esse número pra vocês, pra que vocês possam entender que isso é possível sim. Não é um campo que está nichado. Eu nunca concordo com isso, porque, ao meu ver, tem espaço pra todas. E se vocês pararem pra pensar, eu posso dizer que eu tive dois começos. O lá de 2017, final de 2017, início de 2018, quando eu comecei a produzir. E um novo começo ano passado. Porque eu consegui sair da produção dos recursos em EVA. Hoje eu produzo um quadro de rotinas em EVA, que é um dos meus maiores sucessos de vendas. Mas é uma outra proposta. E quando as pessoas me procuram pra determinados materiais, eu posso falar não. Porque eu tenho muito definido pra mim qual vai ser a minha base de trabalho. E aí, Elisa, eu vou contar mais uma coisa que eu não te contei quando eu te falei sobre esses números. Semana passada, eu recebi uma proposta de trabalho de uma outra clínica aqui da minha cidade. Me propondo pra atuar como psicopedagoga. E aí eu ouvi a proposta, eu fiquei muito feliz. Essa proposta aconteceu porque a mãe de um aluno que eu acompanhei por três anos falou muito bem do meu trabalho pros profissionais dessa clínica e eles me procuraram. E claro, eu vi a proposta, eu fiquei honrada. Mas eu vi que pra mim vale muito mais a pena continuar me dedicando à lúdica. E enquanto eu tiver que ficar na escola, continuarei. Mas é algo que eu tô colocando como propósito, sair em breve. Porque pra mim compensa muito mais, não só financeiramente, mas por outras questões mesmo pessoais. Continuar dedicada à lúdica. Eu falo isso com muita alegria pra vocês. Não falo aqui querendo apresentar números pra... Não é pra evidenciar apenas números, mas pra vocês entenderem que é possível. Então quem está entrando agora no lab, ou quem já está aqui e talvez não consiga ver muito tempo, muita disponibilidade pra produção, às vezes está na dúvida se é isso mesmo, não acredita no próprio trabalho. Porque eu passo por isso, Liz, imagino que muitas passem. Às vezes a gente faz um recurso que a gente acha que é muito simples, que quem vai dar importância pra isso. Mas não deixem de acreditar. Porque eu ainda passo por isso. Inclusive, vou até citar um recurso. Eu postei esses dias aí nas minhas redes sociais umas cartinhas com vogais e encontros vocálicos que uma professora especialista pediu. E eu juro que na hora de postar, eu pensei Ah, eu vou postar. É uma coisa simples. E ainda bem que eu postei, porque a partir daquela foto vieram outras incontendas. Então a gente nunca pode subestimar nosso trabalho, nosso potencial. A gente não pode desacreditar do que a gente faz. Porque eu vejo muito propósito no meu trabalho. Assim como a Lisa, vendo dela, ela passa isso com esse brilho no olhar que ela tem, que a gente vê aí agora. E tô aqui pra incentivar vocês, que é possível. É um trabalho onde a gente aprende muito. E aprende constantemente. Um grande fator diferencial pra mim foi uma mentoria que eu... Consultoria ou mentoria, Lisa? Consultoria, né? Consultoria, foi. Uma consultoria que eu fiz com a Lisa, pessoal. A gente fez dúvidas mais pontuais, porque você já estava num nível diferente. Você já estava conquistando um nível diferente. É. Essa consultoria, pessoal, foi um divisor de águas pra Lúdica. Por quê? A Lisa, nos cursos, ela ensina sobre precificação, que é fundamental que a gente aprenda. E aí eu pontuei algumas questões pra ela bem específicas, relacionadas a mim, ao meu trabalho, a Lúdica. E assim, foi maravilhoso, porque eu aprendi de fato a precificar a partir dali. Foi um pouco assustador pra mim, nas primeiras horas, saber quanto que eu cobrava pela minha hora de trabalho e como eu deveria cobrar a partir dali. Mas a Lisa me deu um chacoalhão do bem, que eu falei assim, Lisa, eu tô um pouco assustada, mas isso vai passar. E passou. Dias depois, veio uma professora, que é muito próxima a mim, me encomendar o material. E aí eu fui precificar da forma certa. E o valor saiu muito mais alto do que você ver no mercado, que eu fiz a pesquisa, e do que qualquer pessoa cobraria, do que a Silmara, de anos atrás, cobraria. E aí eu fui e comentei com a Lisa. E a Lisa falou assim, você não vai deixar de colocar esse valor, você vai cobrar, porque... E não subestime só a cliente, ela ainda falou, porque pode ser que ela fale, não, mas pode ser que ela adquira, né? Só que eu passei o valor e pensei, ela não vai comprar. E ela adquiriu. E a partir desse momento, a nossa consultoria, acho que foi em fevereiro, né, Lisa? Foi, foi. Eu tenho uma empresa muito mais saudável, sabe? Então, eu não preciso trabalhar horas dos meus dias pra produzir muitos recursos. É o que a Lisa falou pra mim, isso ficou na minha cabeça. Você prefere fazer um recurso e saber cobrar por ele, ou trabalhar arduamente pra fazer dez recursos e ganhar o mesmo ou o menor valor do que você cobraria por um. Então, acho que a gente tem que ter isso muito em mente. A gente tem que se valorizar, ver o potencial do nosso trabalho. São anos de estudo que você vai colocar ali num recurso. E confiar. A gente tem que buscar o cliente que vê valor no nosso recurso e não aquele que vai buscar o menor valor. A Lisa fala muito isso e ela está totalmente certa. É assim que a gente tem que pensar. Ah, obrigada. Obrigada. Obrigada pela sua participação. De nada, Elisa. Quero fazer mais lives. Vamos fazer testes aqui e ver tudo isso. Funciona de novo aqui no Instagram. Sim. Mas obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que já deu aí pra entender a dimensão de tudo isso, o quanto o lab em si, com esse conhecimento, mais esse curso que a gente fez. É um curso bônus. Foi a partir também das experiências das alunas, das turmas anteriores, que veio pra contribuir, porque muitas meninas já estavam vendo essa transformação e eu fico muito feliz. Depois quero saber da novidade da tua reunião de hoje. Você com a lupinha. Pode deixar que eu vou te contar. Eu fico muito feliz. Torço muito pelo sucesso de vocês duas. obrigada mais uma vez. Amém. Eu que agradeço. Pra mim é sempre uma honra falar com você e falar pra vocês sobre essa periência. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu vou continuar aqui. Eu vou te dar uma menina. Obrigada. Tchau, Júlia. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até. Bom, vamos ver aqui. Acho que vai sair o meu áudio, mas eu vou conectar. Me contem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltou o meu áudio? Gente, vocês gostaram de saber? Voltou? Esse Instagram? Vai voltar, eu espero um pouquinho que vai voltar. Vou tomar uma água. Tá sem ainda? Vamos ver se vai voltar. Ai, que bom, voltou. Tirei aqui então o áudio. Voltou? Êêê! Gente, vocês gostaram de ouvir esse relato? Eu fico aqui emocionada, me segurando para não chorar. E está sem som ainda? Está com som ou sem som? Ai, que medo! Voltou? Agora acho que voltou. Gente, eu estava aqui me segurando para não chorar aqui na frente de todo mundo. Porque essa trajetória que ela passou, eu também passei. E veja, ela tem essa intenção de ter a Lúdica como a sua principal fonte de renda hoje. E olha quantas coisas já estão acontecendo nessa transformação, mas que isso também precisa de dedicação, isso também precisa de um investimento de tempo, de um investimento de conhecimento, tá? Então, para você começar, a partir desse relato de que ela já vinha ali caminhando, conquistando os seus clientes, com um faturamento bom até a princípio, por ser uma renda extra. Mas que agora, depois desse acompanhamento, depois dela fazer, de seguir as orientações dentro do curso, do lab didático, do bônus ali, com as aulas do curso, que é bônus. Ela viu a necessidade de corrigir a sua precificação e essa precificação já vem mostrando um caminho diferente para a empresa dela. Mais saudável uma empresa que ela consegue trabalhar com qualidade, né? E muitas vezes a gente vai começar e esquece do básico, tá? Então, como começar? Ela ali já fez essa correção, já conseguiu conquistar. Ela não só conseguiu fazer as vendas a partir da correção dessa precificação, mas essas vendas agora também estão crescendo, tá? Colocar valor no seu trabalho não é somente precificar. Precificar é uma parte. O valor que a gente tem que mostrar é sobre o conhecimento que a gente tem, sobre o material que a gente faz e como esse material pode contribuir, tá? Existem muitos materiais por aí, só que as pessoas querem aquele material que vai ajudar de fato, que tem um potencial didático, que vai contribuir. Não só é uma ferramenta inventada ali com algo que vai iludir as pessoas, não. É um trabalho sério, é um trabalho que tem sim retorno, mas pra gente começar é preciso olhar pra certos pontos e eu quero falar com vocês sobre isso agora. E quero dizer também, antes de contar, sobre o que você precisa fazer pra começar, porque já temos aqui as possibilidades de como empreender. Se você tá chegando aqui agora, eu já falei aqui sobre quatro possibilidades que você tem pra empreender com jogos pedagógicos. E pra você fazer isso com mais segurança, pra que você possa construir os seus recursos com mais autonomia, sabendo como construir um recurso didático, um jogo pedagógico com qualidade, com potencial didático forte, entre pra turma 6 do Lab Didático hoje, tá? Entrando pra turma do Lab Didático, você hoje vai garantir três bônus, tá? Um deles é justamente que vai te ajudar a usar o seu Instagram como uma ferramenta de divulgação também, tá? Não adianta só você pegar o seu material, colocar uma foto com as informações do seu produto, quantas peças tem e o valor e me chamar no direct, tá? Não é só isso. Então, dentro do curso, você vai ter acesso a esse bônus de Instagram. É o intensivão de Instagram da Maiara Rodrigues, pra conhecer essa ferramenta, usar essa ferramenta, pra que serve essa ferramenta, como você, porque é uma especialista em Instagram para educadores, tá? E ela está com a gente e esse bônus você garante entrando no curso hoje do Lab Didático, tá? Além disso, eu ainda falo sobre como atrair esses clientes, como criar uma campanha de vendas pra que você possa direcionar as pessoas que você quer ajudar, tá? Pra que você possa se comunicar de uma forma assertiva, pra que você consiga se comunicar com as pessoas que vão comprar e investir no seu trabalho. Mas aí, você precisa mudar o seu posicionamento, a sua maneira de comunicar o seu trabalho aqui. Então, são dois conhecimentos que vão contribuir aí com o seu processo de busca pra essa renda extra, tá? São dois conhecimentos. Quem entrar hoje pra turma do Lab Didático, a gente preparou uma condição especial de 12 parcelas de 59 e 58. Você pode fazer o pagamento por cartão e se você não tem o valor total hoje pra fazer esse parcelamento, tá? Se você não tem esse valor do seu limite, você pode fazer o pagamento mesmo assim, tá? Um pagamento de recorrência, que a gente chama. E aí, você vai no cartão de crédito e você precisa ter o valor pelo menos da primeira parcela. Esse é o valor hoje pra você entrar pro Lab. Se você fizer duas vendas por mês, seja um recurso físico ou um recurso digital, você consegue fazer o pagamento dessa parcela, tá? É essa a condição. Ah, mas é muita coisa pra... Não, é porque eu quero ver a transformação. Eu quero ver mais pessoas atuando também com essa produção de recursos didáticos. Assim como transformou a minha vida, isso também pode transformar a vida de outras pessoas. Assim como o da Silmara, assim como o da Renata, que está caminhando pra isso também. Assim como outras alunas do Lab Didático que já fazem os seus recursos e empreendem ou ganham com a renda extra. Que é uma parte importante aí de complemento da sua ponte de renda, tá? Bom, o que fazer? O que fazer pra começar? O que é importante fazer pra você começar? Primeira coisa é divulgar. Mas não é divulgar assim, ah, vou contar pra todo mundo. Vou contar pra minha família, vou contar pros meus amigos e vou espalhar essa notícia pra todo mundo. Não. A gente pode fazer isso de uma maneira diferente, tá? De que maneira a gente faz isso? Primeiro, é conhecendo esse Instagram, conhecendo... Eu comecei a divulgar o meu trabalho no Facebook, tá? Meus primeiros vídeos de divulgação dos materiais, das fotos, foi no Facebook. Foi lá que eu consegui encontrar os meus primeiros clientes, tá? E comecei a vender os meus materiais. Foi compartilhando na rede social. Mas não compartilhando de uma maneira que a gente costuma ver, tá? É importante que a gente saiba comunicar. E pra que a gente consiga comunicar da maneira certa, é importante ter estratégias. E estratégias a gente vê na maior parte das vezes, tá? A gente vê assim, ah, mas põe lá a foto do recurso, do seu material, coloca lá quantas peças tem, me chama, coloca o valor. Só que vai chegar pra você no seu direct ali, as pessoas pedindo o material pra mandar pro efeito. E já aconteceu isso com você? Comigo acontece até hoje. Ainda acontece. Quando vai chegando pessoas novas que ainda não viram o conteúdo que eu compartilho ali, vai acontecer. Mas quando aquela pessoa chega, ela precisa começar a entender e ver um conteúdo que você vai criar, que você vai mostrar pra elas e apresentar no seu feed ou nos seus stories, um conteúdo diferente do que ela vê na maioria das vezes. Ah, mas as pessoas vão deixar de seguir. Não, eu tenho 60 mil seguidores no meu Instagram profissional da loja, hoje, por exemplo. Mas quem vai te seguir são as pessoas que vão reconhecer esse valor. E olha só, quantos servidores você tem em Rê hoje? Porque ela nem começou direito e já chegou a essas mensagens, mas ao mesmo tempo que chegou a essas mensagens pra ela, ela também realizou algumas vendas. Porque ela já começou a apresentar o trabalho dela de uma maneira diferente, tá? Ela está começando agora e já fez as vendas. Coloca aí nos comentários quantas vendas você já fez e o conteúdo, do que a quantidade de seguidores que você tem hoje, que você está só começando. E o que você vai fazer? O que você vai fazer quando chega essa mensagem? Você vai primeiro mudar a sua forma de responder. A maior parte vai responder lá o valor, tá, é tanto. Não. Mostre que tem uma pessoa ali atrás. Mostre que tem um profissional ali. Porque as pessoas se conectam com pessoas, as pessoas compram de pessoas e as pessoas gostam de saber. Ó, vinte vendas, já aumentou. Já aumentou. E aí, as pessoas vão se conectar com você e aí a pessoa foi lá e mandou assim, ah, eu quero esse arquivo. Ela nem te disse um bom dia, ela não te disse, oi, tudo bem, fulana. Você vai lá e faz esse atendimento com ela. Você dá essa atenção a ela, você está ali pra dar essa atenção. E dizer, olha, oi, Maria, tudo bem? Bom dia. Você diz, é, manda um áudio. Manda um áudio. Bom dia, tudo bem? Porque isso é raro de acontecer. E quando um cliente chega, uma pessoa chega ali no teu perfil e tem um atendimento como esse, ela fala, opa, aqui é diferente. Aqui tem alguma coisa diferente, eu quero saber o que é. E aí você vai dizer a ela, seja no áudio, seja no texto, você pode escrever esse texto, preparar esse texto e dizer a ela assim, Esse é o meu trabalho. Eu desenvolvo recursos. E fale isso com confiança. Eu desenvolvo recursos pedagógicos. Sou uma produtora, sou um produtor de recursos pedagógicos. E esses materiais que você vê aqui é o meu trabalho hoje. É isso que eu dizia, é isso que eu digo todos os dias, repito todos os dias quando preciso. Porque é um posicionamento e as pessoas passam a te olhar de uma maneira diferente. A gente vai embora? Vai. Mas segue em frente. Essa pessoa não é a pessoa, não é o teu cliente, não é quem você quer ajudar. Tem pessoas esperando você para te ajudar, mas elas não sabem ainda que você faz esse trabalho. Então, persista. Diga, mostre, conte, explique. E uma estratégia que muitas pessoas fazem é o quê? Para aumentar seguidores. Coloca lá gratuito. Ah, gratuito, baixo, gratuito, baixo, gratuito. Aí chega lá 100 mil seguidores no perfil dela. E quando ela põe um para vender, vem 100 mensagens reclamando. Por quê? Não é uma estratégia que vai trazer para você pessoas qualificadas para comprar de você. Para investir, para reconhecer o valor do seu trabalho. Então, se você quer fazer uma renda extra com recursos, você tem que usar estratégias diferentes. Usar o baixar gratuitamente de forma estratégica também. E nessa live eu já quero te mostrar uma solução. Para que você saiba o que fazer. E dentro do curso do Lado de Défroa eu apresento outras. De como criar campanhas, de como direcionar. Na hora de você fazer a sua produção, você já pode planejar a sua produção de forma que esteja alinhada com a tua campanha. Para que você não fique lá com um monte de recursos solto, parado, com o seu dinheiro ali estocado. É possível criar campanhas de vendas. E você pode fazer isso sem muitas vezes aparecer, nem nada. Porque eu consegui vender e fazer as coisas muitas vezes mostrando o modo de jogar. Essa é uma estratégia muito boa. E que eu aplico sempre. Apresentar para o seu cliente, apresentar para os seus seguidores. Essa possibilidade de usar os recursos. De como usar, quais são as maneiras de usar e aplicar esse material. Como esse material pode usar. Cinco maneiras diferentes de usar o mesmo recurso. Um recurso bom, um recurso bem estruturado. Ele tem outras potencialidades. A gente pode fazer adaptações. De um jogo de baralho, a gente muitas vezes consegue fazer outras propostas. Um jogo de memória pode se tornar um jogo de mico. Sabia que tem essa possibilidade? Existe essa possibilidade. E é o que eu vou mostrando. Essa é uma estratégia inteligente. Que vai alcançar profissionais que vão dar valor no seu trabalho. Esse é o primeiro passo. Para que você faça a divulgação, mas uma divulgação estratégica. Anotou aí? Coloca a hashtag posso seguir. Se esse aqui você já anotou. E se é uma coisa que você já vai poder aplicar aí. Se você já faz os seus materiais. Ou se você vai buscar, vai em busca. Vai se inscrever hoje no lado didático. Vai fazer a sua inscrição. Entrar para o Turma 6. A partir de agora, para você divulgar o seu material. Vai fazer isso de uma forma estratégica. Tá? Posso seguir? Hashtag posso seguir? Segundo passo. Segundo passo. Para você que vai começar a fazer o seu material e vender. Como você começa a vender e conquistar essa renda extra. De que maneira você faz isso? Vamos lá. De que maneira fazer isso? Temos perguntas aqui também. Ó. Pode seguir. Precificar corretamente. Esse é o segundo passo. Precificar corretamente. Para usar o cartão sem ter o valor total. É só você ir lá. Na nossa página. O link está na bio. Ou me chama no direct depois. A Oliveira. Ou se a minha equipe puder chamar ela. Que está me acompanhando aqui. Para explicar no direct. A gente vai te orientar. E vai te ajudar. Como fazer isso sem ter o valor total. Tá bom? Para você precificar corretamente. Você precisa. Primeira coisa. O primeiro passo. É saber o seu custo por hora de trabalho. Você sabe qual é o valor do seu custo por hora de trabalho hoje? Se você não sabe. Está precificando do jeito errado. E aí não adianta você falar que vai ter uma renda extra. Porque não vai. Sabe o que vai acontecer? Quando você não sabe fazer essa precificação. Ou identificar ali o valor que você tem de custo para o seu trabalho. Para você poder precificar. Saber a sua hora de trabalho. Qual é o valor da sua hora de trabalho. O que vai acontecer? No máximo que você vai pagar para trabalhar. Ou ter prejuízo. Porque não vai ser suficiente. Ou ainda vai ter que virar a noite. Trabalhando. 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 Final de semana. Trabalhando. 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 E não vai ter retorno. Tá? Não vai ter retorno. Não adianta querer achar. Ah, eu vou vender meia dúzia aqui. Meia dúzia ali. Que não pagou. Só pagou material. Colocou lá o custo. Ah, eu gastei tanto de papel. Gastei tanto de polacil. Gastei tanto de impressão. E aí eu coloco uma porcentagem em cima. Tá errado. Está errado. Não é assim que faz a precificação. E também não é. Não é uma precificação. Que se você pega um recurso. Eu vou pegar esse copo aqui. E eu vou vender esse copo. Eu vou vender. Vou revender esse copo. Eu comprei ele pronto. Eu vou revender. Vou colocar aqui uma margem de tantos porcento. Tá? É muito mais que isso. Para você precificar um projeto artesanal. Existem outras informações que você precisa trazer. E eu faço isso. Eu aplico isso aqui. Ajudei a Silmara da Lúdica a fazer isso. A precificar os materiais. E hoje ela já vê. Ela passou de um faturamento de mil e tantos por mês. Para um faturamento hoje de abril. Que está só começando. Para um faturamento hoje de abril. Que está só começando. De três mil reais. Que até o final do mês. Isso pode se tornar seis. Que no próximo mês. Isso pode se tornar dez. No primeiro ano que eu estava trabalhando com recursos. Ainda como renda extra. Eu já tinha um faturamento de três mil reais. Trabalhando no meu intervalo. Então. Três mil reais. Um faturamento de três mil reais. Trabalhando sozinha com a produção de recursos. E eu estou falando isso de materiais que eu confeccionava. Ainda há a possibilidade de fazer os materiais digitais. Porque se você trabalha dois períodos. Você ainda pode fazer esse recurso digital. Mas não dá para vender qualquer recurso. Tá? Não dá. E eu tinha consciência disso. Que eu não podia vender qualquer recurso com qualquer material. Então. Esses dois aqui são os primeiros passos. De divulgar o seu trabalho. Mas divulgar de uma maneira certa. Tá? Precificar. Saber precificar. O que você precisa ter de informações. A primeira informação é. Saber qual o seu custo de hora trabalhada. Se você não sabe hoje. Tá? Outra oportunidade aqui. Que a gente vai disponibilizar. Para quem quiser fazer a inscrição. Nesta semana. Para entrar para o lado didático. É o pagamento por boleto também. Eu consegui. Conversei aqui. Com a minha equipe. Eles liberaram hoje o pagamento. Por boleto. E parcelado. Tá? Em até 12 vezes. Você pode parcelar. Para você entrar hoje. Para a turma do lado didático. Ou seja. Não tem mais. Desculpa. Ah. Não tem cartão. Não tem problema. Dá para você entrar. Conquistar a sua renda extra. Conquistar. A autonomia que você precisa. A segurança que você precisa. Para fazer os seus recursos. Para montar os seus materiais. E conquistar a sua renda extra. Ajudar outros profissionais. Ajudar os seus alunos. Tá? Uma outra. Uma outra. Coisa que você precisa ter. Para conseguir. Começar. Esse trabalho. Aê. Vamos nessa. A minha equipe vai te chamar. Para conversar com você. Para que você possa fazer a sua inscrição. E vir com a gente. Para você conquistar sim. A sua renda extra. Fazer os seus materiais. Trabalhar com recursos didáticos também. A terceira coisa que você precisa saber. Tá? Esse é o terceiro passo aqui. Para você começar a empreender. É fundamental. Investir em conhecimento. E eu estou aqui hoje. Trazendo essa oportunidade para você. Ou atrás. Quando eu comecei a trabalhar com os recursos. Eu não conhecia nenhum tipo. De curso assim como o Lab. Hoje eu falo que o Lab didático. É o curso mais completo. Que existe. Que fala dessa produção de recursos didáticos. Desde a etapa de construção do material. Que não é feita de qualquer maneira. Não é só ir lá. E a gente define. Define o objetivo de aprendizagem. Está pronto. Vai lá. Edita. E tal. Não é assim o caminho. Tá? Não é assim. Quem participou da oficina na semana passada. Já viu uma parte do que acontece. Mas é preciso dominar isso. Tá? E não encontro. Não encontrei. E hoje eu digo que o Lab didático traz esse conhecimento. Porque ele é o que a gente estruturou aqui. O que eu estruturei durante esse período. Tá? O Lab didático traz todo esse conhecimento que eu fui aplicando. E se você não tiver criatividade. Olha só. Temos um bônus com uma das professoras mais criativas que eu conheço. Que é a Stefania Andrade. Dentro do curso. Além da gente te dar um note do que você pode construir. Além de você também fazer parte da comunidade das alunas do Lab. Para você ver outros exemplos. Ver possibilidades. A gente ainda tem as reuniões. Tá? Na próxima reunião que vai acontecer agora, dia 18. A gente vai falar sobre... Sobre como definir o repertório de palavras. Tá? Então sempre tem estudos direcionados. Sempre tem informações que vão contribuir para essa construção. E os exemplos que eu vou apresentar para você. As possibilidades que você vai ter de criação. Vão ser inesgotáveis. E a primeira coisa é... Já prepara o seu caderno de ideias. Porque vão ser muitas para você construir lá. E ó... Tem as alunas aqui confirmando isso que eu estou dizendo. Não é só para vender em curso, não. Eu estou trazendo aqui uma oportunidade para que você possa realmente aprender e fazer isso. Assim como todas as nossas alunas têm feito. Estão estudando e aplicando. Tá? E as reuniões... A Sil participa. A Renata também participa. Está sempre com a gente. Mesmo sem você ter muita influência. Porque nessas aulas, nessas reuniões... Dúvidas sobre... Sobre como montar. Dúvidas sobre como você estruturar ali. Mexer na ferramenta. Eu faço o passo a passo da edição. Por exemplo. Como você faz para construir um recurso como esse aqui. Lá na edição. Como faz para montar. Parece um bicho de sete cabeças. Quando a gente olha a primeira vez. Mas não é. Isso é algo que a gente vai aprendendo. E eu vou mostrando ali o passo a passo. Cada recurso que eu apresento lá. Tem o passo a passo da edição. Esse aqui é um e o outro. Que a gente vai conhecendo programas. Inclusive um que vai vir. Que é uma atualização agora. Que todas as alunas que estão ativas lá no Lab. As que vão entrar agora para a turma 6. Vão ter acesso ao conteúdo. De como montar recursos no Canva também. Mais um programa. Que vai contribuir para essa construção de materiais. Então a gente faz essas aulas da construção. Da montagem dos recursos. Mostrando o passo a passo. Para que você não tenha dúvidas. E além disso. Tem também as reuniões. Para que a gente possa tirar essas dúvidas. Para compartilhar a tela. Para mostrar como que faz isso. Ai que dificuldade eu tive aqui para fazer. Como que eu faço isso. A gente resolve. A gente está ali juntas. Uma vez por mês. Tem esse encontro. Para te dar esse suporte. Tá? Para te dar esse suporte. Por que eu faço isso? Por que eu falo que esse é o curso que tem. Todo o conteúdo que a gente precisa. Tá? Olha lá. Mais uma aluna aqui. Que já está fazendo tabando. Olha a Tereza. Meninas. Por quê? Quando eu comecei lá. Eu não tinha a mesma ideia. Fazia com o Word. Sofria para caramba. Até conhecer outras ferramentas. Hoje eu uso. Eu uso. É online. Mas as aulas são gravadas. E fica disponível dentro de uma plataforma. Chamada Hotmart. Tá? Lá você consegue acessar. Porque como são gravadas. Você consegue ver as aulas. Rever no seu tempo. No seu horário de estudo. E aí pode ir acompanhando. E pausando o vídeo. E fazendo junto comigo. Tá? O cronograma também das reuniões. Fica disponível lá dentro. Dessa plataforma. Com as datas. Com as temáticas. E sempre a gente vai deixando ali um tempinho. Para tirar dúvidas também. Para falar sobre outros assuntos. A gente falou muito sobre impressoras. Na última reunião. Que as meninas ali estavam pensando em investir. E não sabia exatamente em qual. E a gente estava falando sobre isso também. Além de falar da montagem do bingo. Que foi um tema que também surgiu aí. Bingos que não davam certo. Como fazer um bingo que dá certo. Também foi assunto de reunião. E olha só quantas coisas são importantes. Para a gente montar os nossos recursos. E o meu primeiro passo ali. Além de começar a divulgar o meu trabalho. Além de pensar nessa precificação correta. Foi fazer um investimento. Antes de fazer um investimento em equipamento de corte. Por exemplo. Eu fui buscar uma formação em produção de didáticos. Mas era uma formação voltada para quem ia trabalhar lá na minha editora. Me ajudou. Me ajudou em 20% do que eu faço hoje. 20%. Porque além desse conhecimento que eu aprendi lá. Foi uma formação de 600 reais. Mais transporte. Mais hotel. Que eu tive que ficar dois dias. Não pude nem rever essas aulas. Porque era ali. Tinha que anotar ali o que eu conseguia e tal. Então. Me ajudou. Mas é 20% do que eu uso hoje no meu trabalho. Além desse primeiro investimento inicial. Que foi super importante. Para que eu me sentisse segura. Para fazer os recursos. Para que eu não ficasse usando a imagem da internet. Sabe? Aquelas coisas que a gente pega ali. Não sabe de onde vem. Aí vai começar a avisar. Até tem uma pergunta aqui. Tá? Tem aqui. Posso? Posso assinar o Canva? A gente vai falar se pode. Usando o Canva. O que você pode fazer lá? Mas não dá para você pegar imagens da internet de qualquer lugar sem saber a origem. O Canva. Ele tem origem. Essas fontes lá. Tá? É importante ler as informações. A gente também fez uma reunião falando só sobre licenças. Para comercialização. Para você conseguir divulgar o seu trabalho. Até mesmo no gratuito. Você tem que ter uma licença. Mesmo aqueles recursos que ficam lá disponíveis no gratuito. Tem que ter licença. Precisa. Tem que conhecer. Por isso que eu falo. 20% do que eu aprendi é essa parte. Agora depois eu tive que entender mais sobre papéis. Entender mais sobre design aplicado nos recursos. Design aplicado nos recursos didáticos. Que é fundamental. A estética é uma parte também fundamental. Não dá para você pegar qualquer fonte. Ou ficar pulando de fonte em fonte. Nos seus recursos. Cada um com um tema diferente. Vai ficando aquela salada de informações. Precisa conhecer essas fontes. Lá dentro do Lab Didático. São 13 módulos. Que vão desde as cores. Desde as cores. Até o estudo das fontes. Até a utilização dessas imagens. E como aplicar essas imagens de uma forma intencional. Das técnicas de confecção. Das técnicas de uso dos programas. E de fazer uma edição profissional também. Para não ficar aquele recurso poluído. Sabe aquela ideia de que tem que colocar muitas cores. No meu recurso. Porque é assim. Não. Porque muitas cores. Excesso de informações. Atrapalham. Principalmente crianças que têm dificuldade. Em prestar atenção. E estar atentas àquela proposta. Então é importante. E por isso que não foi suficiente. Aquela primeira formação. Além disso. Eu ainda tive que aprender. E buscar mais esses conhecimentos. E eu trago tudo isso. Dentro do Lab. Eu trago todas essas informações. Dentro do Lab de Idade. Para que você possa construir o seu material. Com segurança. Para que você consiga fazer o seu recurso. Com autonomia. Com qualidade didática. Com qualidade visual. Para levar para os seus alunos. Ou para buscar a tua renda extra. Que é o tema dessa aula hoje. Tá? Que é o tema dessa aula. Para você conseguir essa renda extra. O seu cliente. A primeira coisa. Vai ver o visual do seu material. Primeira coisa. Muitos recursos que eu vou comprar ali no comercial. Eu acabo desistindo. Por conta muitas vezes das cores que são usadas. Muitas vezes do tipo da fonte que é aplicada. Porque não dá certo. Não funciona. Não é adequado. Para o nosso aluno. Aluno. Já aconteceu isso com você? De desistir de um material. Porque não deu certo. Por conta dessa situação. E quem que é a Lisa hoje? Quem é a Lisa? Quem é a pessoa que está aqui falando para você? É a pessoa que hoje vive de recursos pedagógicos. Que faz recursos pedagógicos. Todos os dias. Desenvolve materiais aqui. Para ajudar outros profissionais. Tá? Se você não está conseguindo fazer vaga. Fazer a sua inscrição. A gente está com vagas abertas. Não vai ficar disponível por muito tempo. Abrimos a opção de pagamento. A minha equipe vai entrar em contato com você. Aqui, ó. Miranda. Para você fazer a sua inscrição. Para você estar na turma 6 agora do LAB. Essa oportunidade que você tem. Depois a gente vai fechar essas vagas. Eu não sei quando vai estar disponível. E para você conseguir conquistar essa renda extra hoje. Ver todo esse conteúdo para te ajudar. Construir esses materiais. Ajudar esses profissionais. Conseguir fazer a precificação correta. Saber como divulgar o seu trabalho. Fica aqui essa oportunidade. Eu estou aqui hoje com essa oportunidade. Não vai ficar disponível por muito tempo. Tá? Para você fazer a sua inscrição hoje. Você pode parcelar. Entrar no LAB didático. Fazendo a parcela de 59 e 58. Se você não tem limite no seu cartão. Ou se você não pode usar o limite do seu cartão. Entre em contato com a minha equipe. Quando você for lá no link na Viu. Eu vou deixar o link também nos stories. Entre em contato com a minha equipe. E fala o que você precisa. Para que você possa entrar para a turma 6 do LAB didático hoje. Tá? Essa oportunidade que você tem. De fazer parte da turma 6. De conquistar essa transformação. Porque a produção de recursos mudou a minha vida. Tudo isso que vocês estão vendo aqui. Foi conquistado a partir dessa produção. Eu não comecei tendo o melhor equipamento. Eu não comecei tendo todos os equipamentos que eu precisava. Isso foi um investimento ao longo dessas vendas. Ao longo dessa construção. Sabendo qual era. De testes e testes e mais testes. E dentro do LAB eu explico. Por que usar. Como usar. Qual vai ser o mais adequado. Tá? Ah, eu posso usar uma refiladora. Qual você prefere hoje? Eu não prefiro. Cada equipamento tem a sua finalidade. Tem a sua função. Tá? Então lá eu faço essa avaliação. Eu explico. Todo o passo a passo. Por que eu escolhi. Por que eu uso. Como eu uso. Para que vocês possam se. Ah, eu não tenho ainda. Mas isso vai utilizar o meu trabalho. Eu já tenho aqui. Um, dois, três pedidos na semana. Quero fazer isso com mais agilidade. Para ter mais tempo. Para ficar com a nossa família. Para poder planejar as minhas aulas de escola. Para descansar. Chegou a hora então de investir. Porque eu já tenho retorno. Eu fui fazendo meus investimentos assim. Hoje você vê que tem o ateliê. Tem todos os equipamentos. A gente tem equipamentos aqui. Essa aqui. É um equipamento mais novo. Esse aqui é um outro. Mas eu não tinha nada disso quando comecei. Nada disso. Tá? Comecei usando tesoura. Estilete. Uma base de corte. E fui fazendo. Conquistando meus clientes. Trabalhando uma renda extra ali. Até conseguir. Começar a trabalhar. Investir na minha empresa hoje. Que não só eu. Eu e meu marido hoje. Trabalhamos juntos nessa. Tá? Vamos lá. Bora. Gente. Gostaram de tudo que eu trouxe aqui. Para que vocês possam começar. E já consigam ver. Quem está chegando aqui agora. Não viu o conteúdo completo dessa live. Ela vai ficar salva aqui no Instagram. Para que você possa assistir desde o começo. Eu falei aqui sobre possibilidades que você tem. Para trabalhar com os recursos didáticos. Ah. Inclusive tem um que eu não citei. Que foi de as aulas particulares. Porque tem alunas lá dentro do lab. Que entraram. Que já trabalham com aulas particulares. Mas entraram para fazer os recursos. Personalizados para os alunos delas. Bem direcionados. E o que aconteceu? Elas tinham ali um, dois, três. Hoje elas têm a agenda cheia. Porque os pais começaram a divulgar. O trabalho dela. Que era diferenciado. Porque faziam ali os recursos para ajudar. A criança não era aquela impressão de internet. Mais ou menos. Aquelas folhinhas que a gente sabe. Hoje a minha filha recebeu. Uma tarefa de casa. Que mal dá para pintar. Mal dá para pintar. Então, chega. Chega disso. A gente precisa conquistar essa autonomia. Para fazer esses materiais. Para que tenha qualidade. O recurso didático. Que a gente vai usar em sala de aula. Esse é o objetivo da produção de recursos. É de trazer o professor para mais perto da sua sala de aula. Para mais perto da sua didática. Para mais perto do teu aluno. Para acompanhar de perto. Um recurso didático aproxima o professor da sua ação didática. Quando você constrói o seu recurso didático. Você está próximo da sua ação didática. Você está mais consciente daquilo que você faz. E a gente aprende muito com essa produção. Aprendo todos os dias com essa produção. E vou compartilhando aí. Vou levando para vocês. Como parte do repertório. Como utilizar essas cores. Como as cores podem ser usadas de forma intencional. E estratégicas dentro dos nossos recursos. Porque elas podem atrapalhar e muito. É por isso que eu criei o LAB. É por isso que dentro do LAB. Tem um curso. Empreender de jogos pedagógicos. Para que você possa usar o seu conhecimento. E conquistar sua renda extra. É hoje a oportunidade que você tem. Para conquistar. Para entrar na turma 6. E vir junto comigo nessa. E vai com todas as alunas. Participar da comunidade. E fazer os seus materiais com qualidade. Os seus recursos didáticos. Durante toda a semana. A gente vai fazer aqui. Outras lives. Vou trazer meus convidados. Vou falar sobre outros temas. Sobre vendas. Sobre trabalho com as aulas particulares. Qual a importância de recursos disso. E aí então. Durante toda a semana. Me siga aqui no Instagram. Quem ainda não me segue. Quem está entrando aqui nessa live. E não me segue. Me acompanha aí. Ativa as notificações. Para que você não perca. Nenhum dos nossos encontros. Nenhum conteúdo dos nossos encontros. Tá bom? Eu fico por aqui. Quem não fez a inscrição. Aproveita. Chama a minha equipe. A gente vai te ajudar. A gente vai te mostrar o caminho. Para que você possa vir com a gente. Tá bom? Beijo grande. Até amanhã. Eu estou de volta aqui para falar com vocês. Sobre renda extra. Com jogos pedagógicos. Boa noite. Bom descanso. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.